Hoje é sexta-feira, é sexta-feira, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de voltar para casa. É momento de eu tomar cuidado também com os radares, tá gente? Com os radares. Olha lá, BR-251, aqui à nossa direita, e BR-116, essa que eu estou seguindo agora. Até o Flotone, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, sentido reto. Outra fiscalização eletrônica, 60 km por hora. Eu não quero ser multado, então eu vou passar bem devagarzinho. A rodovia está bastante suja, olha. Chove nesse momento. O tempo está bem fechado. Então aqui à nossa direita vai para Montes Claros. Belo Horizonte, Curvelo, São Paulo, se quiser ir para São Paulo também. É, o trecho ali está bem danificado. Então estamos aí na MG-116, BR-116, rodovia Santos Dumont. Hoje é sexta-feira, dia de voltar para casa. Aí você pode perguntar assim, mas Raílson, como é que foi a sua semana de trabalho? Eu diria que a minha semana, ela foi razoavelmente boa. Razoavelmente boa. Quando eu digo que é uma semana 100% boa, é aquela semana em que todos os clientes compram. Toma ali chuva, está vendo, gente? Tome ali chuva. É, mas é gostoso viajar com chuva. Eu gosto, eu gosto. Claro, eu diminuo minha velocidade. Estou aqui a 85 km por hora. Diminuo minha velocidade. Aí, parou de chover. E então a gente vai viajando numa boa. Viajando numa boa. Acabei lembrando novamente lá do meu amigo Lourival, cegonheiro. Trabalha na Cegonha, transportando carros novos aí para várias partes do Brasil. Tranquilamente, vou viajando pelas rodovias brasileiras. São várias elas que eu trabalho, né? Várias. Aí alguém pode estar dizendo assim, mas aí, Wilson, deve ser muito prazeroso. Aqui, ó, Posto Novo México. Encerrou as atividades, já tem mais ou menos um ano. É uma pena, né? Um excelente posto. Então você pode estar perguntando assim, ah, Wilson, deve ser muito prazeroso poder pegar o volante de um carro, viajar, conhecer as rodovias. Conhecer as paisagens maravilhosas, né? Você vê um ponto, né? Um ponto tão bonito quanto esse aqui. Estar aí passando pelos profissionais da estrada. Os cegonheiros. Enfim. É aquilo que eu gosto de fazer. Outro dia eu estava vendo um comercial, um comercial não, um vídeo. Um vídeo de um dos canais que eu sou inscrito. E estavam dois motoristas. Um falando do profissionalismo do outro. Eu achei interessante, num dado momento lá, em que um deles estava comentando sobre essa galera nova que está chegando aí no Brasil. Novos motoristas, novos profissionais. Está chegando muita gente nova. E lentamente, esses jovens motoristas, eles vão tomando responsabilidade nas empresas que trabalham. Por exemplo, pega um caminhão desse aqui, ó. É um caminhão que carrega produto químico. Isso é uma responsabilidade muito grande. O caminhoneiro que pega aí uma carreta de 30 metros, é uma responsabilidade muito grande. Aí, ó. O caminhão plataforma. Então, esses jovens motoristas precisam estar conscientes de que na estrada, requer muito compromisso, muito comprometimento e muita responsabilidade ao conduzir uma... Um pesado, um pesadão desse aí. Então, achei interessante o bate-papo daqueles motoristas falando exatamente da responsabilidade que eles dois têm. Eles dois. Estava falando deles dois. A mesma coisa acontece comigo aqui também. A mesma coisa. Eu não sou um caminhoneiro. Mas eu vivo na estrada. E eu me sinto... Eu me sinto, assim, muito responsável no volante pra conduzir o meu veículo com responsabilidade. Saber que aqui tem um radar, se tá ligado ou não, mas eu vou diminuir a minha velocidade. Saber que aqui passa pessoas, pode estar passando de um lado pro outro. Então, eu diminuo minha velocidade. Estou a 50 km por hora. 50 km. Pra que que eu vou aumentar a minha velocidade? Olha lá na frente. Tem uma pessoa que vai passar a rodovia. E eu vou esperar ela passar. Tá vendo? Exatamente dessa forma que nós temos que preservar a vida das pessoas. O outro tá passando, mas tá distante. Tranquilo. Isso chama-se responsabilidade no trânsito. Agora sim, eu posso aumentar a minha velocidade. Sabendo que aqui na frente tem outro radar. 60 km. E eu vou passar a 55 km. Obedecendo, então, a fiscalização eletrônica. Ela está exatamente aí pra quê? Pra que você obedeça as regras. Aí, ó. Passei a 50. Pra que você exatamente obedeça as regras. E as regras do trânsito são para obedecer. Ou seja, ela foi colocada ali, essa placa aí, ó. Ultrapassagem proibida. Pra que que eu vou ultrapassar aqui? Eu não posso. Imagina se eu chegar com o meu carro aqui, a minha esquerda, pra ultrapassar. Vou dar de encontro com esse carro aí, tá vendo? Exatamente que as placas de sinalizações, elas foram colocadas para a nossa orientação na pista. Orientação na pista. E aproveitando, então, eu quero mandar um forte abraço pra dois amigos que eu fiquei conhecendo agora há poucos dias. Indo pra Itapetinga. Quero mandar um abraço para dois agentes de trânsito. Da polícia do estado da Bahia. O Campos e o Mendes. Exatamente, Campos e Mendes. Fiquei conhecendo esses dois parceiros aí. Trabalho ali no posto de fiscalização próximo à cidade de Vitória da Conquista. Sentido a Itapetinga. Fizemos, então, ali uma amizade dentro do carro. Dei carona pra eles. Foi muito bom. Batemos um bom papo. E os convidei a conhecer o canal Papo na Estrada. Imediatamente, eles se inscreveram no canal. Eu aproveito aqui, nesse momento, subindo a serra. Estou mandando um forte abraço aos amigos Campos e Mendes. São moradores da cidade de Itapetinga, no estado da Bahia. Então, valeu, gente. Então, Campos e Mendes. Valeu pela oportunidade, né, que foi dada naquele dia, né, naquela quinta-feira pela manhã. E tivemos a oportunidade de bater um papo aqui dentro do carro. E aí, automaticamente, agradeço a vocês por se inscreverem no canal Papo na Estrada. E agradeço também a todos os amigos que estão se achegando, tá, gente? A todos que estão se achegando ao canal. A todos os amigos. Todos vocês são muito bem-vindos. Cada dia o canal está crescendo, está se desenvolvendo. Estamos procurando fazer o que é de melhor para vocês. Mostrando as melhores imagens, os melhores roteiros, os melhores caminhos, seguindo aqui pelas rodovias desse nosso grande Brasil, desse Brasil afora. Então, é muito legal poder compartilhar com todos vocês esta amizade. E vocês que estão comigo aqui, sejam todos muito bem-vindos. Todos bem-vindos. Então, a você, convido a deixar o seu like. Convido a você que não está inscrito no canal. Vai ali no sininho. Clica lá no sininho. Depois, clica em todas. E certamente, você vai estar recebendo todas as notificações aqui do nosso canal. Um abraço, gente. Muito obrigado. Fiquem todos na paz de nosso maravilhoso Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Um forte abraço do seu amigo Ailson. Até o próximo encontro, então. Se Deus assim o permitir.